Um dos filmes mais mágicos e bonitos que eu assisti. O Labirinto do Fauno, do Guilherme del Toro. E eu vou te explicar porquê. Esse vídeo tem spoiler. Não parece, mas esse filme é cheio de referências à mitologia grega. A história se passa durante a Guerra Espanhola, então em um mundo de autoritarismo, de tragédia, de violência, uma menina chamada Ofélia, ela cria um mundo de fantasia. É uma fuga, de certa forma. Ela conversa com fadas e uma delas a leva até uma caverna no submundo. E lá ela encontra um Fauno, que revela a ela a sua verdadeira natureza. Ela é uma princesa e deve cumprir uma série de desafios para ser reconhecida como divina. Essa história, gente, ela é claramente inspirada no mito de Deméter e Perséfone. Porque essa menina se afasta da mãe, vai até o submundo, e lá ela descobre uma princesa. A mesma coisa que aconteceu com Coren, que depois que se casa com Hades, se torna Perséfone, a rainha do submundo. Esse labirinto do Fauno é uma metáfora. É uma metáfora para o inconsciente, para o oculto, e, de certa forma, até para o sagrado ou feminino. Percebam o formato da fenda da árvore, quase como um ventre, que leva a menina para baixo da terra. É um nascimento ou um renascimento. Em um dos testes da Ofélia, ela tinha que passar por um rico banquete e não podia comer nada. A referência, de novo, é direta ao mito de Perséfone, que comeu uma romã e, por isso, foi obrigada a ficar para sempre no submundo. Eram três missões antes de a lua ficar cheia. E aí a gente poderia remeter às três faces de Hecate ou aos vários mitos lunares que estão relacionados à noite, ao feminino ou até à morte. Mas uma das partes que eu mais gosto é quando o Fauno se apresenta. Ele diz que é chamado por, abre aspas, Ou seja, ele é Pan, o deus de chifres da mitologia grega. Pan, em grego, significa tudo. Assistam. É muito bonito. Gostou? Dá dois tapinhas. Me conta aqui embaixo nos comentários se o filme parece interessante. Me segue aqui e lá na outra rede para mais conteúdos assim. E se quiser saber mais, confere meu curso O Oculto na História, Magia, Religião e Arte. O link está na bio e tem cupom de desconto. Um beijo e tchau.